Oi gente, agora vamos aprender a cadastrar os produtos usando a sua nota fiscal de compra. Acesse o menu lateral, você vai selecionar a opção produtos e tocar no sinal de mais no canto direito. Aí, é só escolher a opção NF de compra nessa tela de novo produto. Assim você pode ver todos os produtos comprados das suas notas fiscais de compra dos últimos 90 dias. Caso esse produto não exista na nossa base, aproveitamos as informações de nome, quantidade comprada, custo e NCM que irão ajudá-lo a finalizar o preenchimento do cadastro, tá? Agora, se tivermos as informações do seu produto, já iremos trazer a foto com a data de compra, nome do produto, quantidade comprada e custo do produto. Agora você só precisa preencher o preço e clicar em adicionar produto. Simples, né? Prontinho!